Chegou a hora, pega descendo que sube no tala contra monstro! Descendo a serra, lá pras bandas da paineira assombrada, A vista lua cheia, ilumiando o terreirão, O caboclo da terra, porta uma légua pela mina d'água, Beirando a roça de feijão, O sol poente, o toco de gorocaio vira banco, Um gole da amarela do alambique, Um paieiro manuseado com arte, Feliz o boiadeiro seduz a viola, que apita no repique, Semblante apaziguado, olhar carregado, O boiadeiro escuta com atenção, Valtinho dos Santos, viajando nas veias do sertão, Viajando nas veias de emoção, Viajando nas veias da nossa história, O competidor Márcio, ao falar em família, Márcio Gonzaga, Abandona a disputa de um automóvel, O título de 2019 da KGB, Porque ele foi se despedir do seu paizinho, Foi dar o seu último abraço, foi dizer adeus, Onde o tempo é tão carrasco e tão cruel, Não deixamos que o tempo seja a nossa chipada, É abrir as nossas portas, Para poder receber, Possamos também receber as bênçãos de Deus, Ao abrir as nossas portas, Para partir os senhores cavaleiros, Para buscar o nosso ganha-pão, Porque quando partimos, não sabemos se voltamos, E ao voltar, não sabemos se encontramos, Aqueles que deixamos, Como a nossa vida, Como a nossa vida é Flávia, E nessa noite, Eu quero falar para você, Sertanívio, Vem, Surge, Surge, Lá no meio da floresta, Nos olhos do Márcio Gonzaga, Surgem as lágrimas, De uma despidida do seu paizinho, E lá no meio da floresta, Lá no meio da floresta, Surgem as primeiras réstias, De um gigante cor de ouro, A fumaça frutua, E acompanha a neblina no pico do morro, É o sinal, O soldado raiz está em pé, Zelando seu maior tesouro, No rancho do boiadeiro, O folhão a lenha, Conserva a brasa na claridade, A chama do fogo, Mantém vivos seus costumes, E traz prosperidade, As portas abertas, A panela na chapa, O eterno sorriso, Simples e humilde, Sente-se bem em compartilhar, A madrugada, O gado leiteiro, Deitado em frente a mangueiras, Caboclo sentido, Sem tristeza, E quando escuta a moda, Do menino da porteira, Especialista num frango caipira, Num morro, Um porco destrinchado na lata, Faz alegria, Duma brisa macia, Que o vento traz lá da cascata, Nascente divina, De um rio de água doce, Maia 10, Chumbada pesada, Bons animais, Traia de argola branca, E um corote, Até a roia da amarelada, O sabiá arrepia, Raia nervoso, O chão de barro, Aterriza no barro de lama solta, Observando tudo, Acendo um paieiro, Bem trabalhado, Com direito a uma linguada, Na última borda, Aqui chove manso, A noite na varanda, A lua chamegosa, É a estrela, Que me guia ao pé da serra encantada, A luz chegou, Mas tenho saudade do lampião, Hoje tenho trator, Mas foi no cabo de uma foice, Que vencia a marcega alta, Pra plantar meu último feijão, Hoje tenho em prementos, Mas foi no cabo de um prané, Que criei meus filhos, Não existe mais poeira, Adeus, A venida, A boiadeira, Cobriram com bichos, Nossos trilhos, O progresso está me encurralando, Como se fosse o último dos moicanos, Continuo defendendo os nossos costumes, E os limites meus, Pois acredito que posso, E quando houver saúde, Bons amigos, E as bênçãos de Deus, A venida, Cheguei! A beira do corpo, Onde a mão, As bênçãos, Para agradecer a Deus, Bem-nos, É a beira do porto, É o porto que falamos da saudade, É o porto para poder voltar, No que adianta uma grande navegação, Sem ter um porto para ancorar, E a nossa história é a vida, O trabalho do homem do campo, Ao sair, Montado em seu cavalo, Campeão do gado pelas invernadas, Rodeio dos grandes rodeios, Rodeio, Vem de rodear o gado, Rodeio, Vem de, Manoseio do gado, Em um canto, Em três cantos que chamamos, Um, dois, três companheiros, Afeitos ao rodeio, Estar aqui nessa noite, É fazer o rodeio da nossa alegria, Estar aqui nessa noite, É viver e falar das nossas famílias, Essa história sem a sua família, Nada disso teria significado, Essa história nessa noite gostosa, De sábado sem você, Nada disso teria sentido, Você é o nosso convidado especial, É para você que estamos aqui, Por isso eu gostaria de ouvir, Nessa noite de sábado, Bem alto, bem alto, Segura a monstra, Eu quero só a galera, Quem gosta de rodeio, Dá um grito, Parou, Parou, Não acredito que a direita vai ganhar de todo mundo, Para, 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 A direita não pode estar melhor,